Primeiro veio o amor pelos animais, depois a vontade de empreender. E aí chegaram os desafios para conquistar a clientela. Foi assim que a Boutique Pet totalmente online surgiu. Primeiro eu tinha que ter uma forma de demonstrar da melhor forma os meus produtos. Então eu busquei entender como eu podia fazer a divulgação, todo o marketing. Eu passei um tempo estudando como eu poderia fazer. Dificilmente a Rafaela fica longe do celular e do notebook. É por ali que chegam os pedidos para a loja virtual. Antes de criar o site, ela investiu em aplicativos de redes sociais como principal ferramenta de trabalho. Facilita muito para que as pessoas possam conhecer a nossa loja, possam entrar e ter contato com o nosso site. Hoje os aplicativos facilitam muito para nós que somos e-commerce, vendedores, e facilita muito o final, a venda também. Uma pesquisa feita em todo o país aponta que a tecnologia foi uma grande aliada dos brasileiros no último ano. De acordo com o levantamento, aproximadamente 20% da população adulta no Brasil, mais de 32 milhões de pessoas utilizam algum tipo de aplicativo para trabalhar. Antes da pandemia chegar, em fevereiro de 2020, eram 13%. Eu acho que a gente tem aí um processo que ele é dúbio. Por um lado, ele é positivo, porque nesse contexto em que as pessoas estão perdendo muita renda, esses aplicativos permitem que elas tenham acesso a outras oportunidades, ou seja, permite a elas ter acesso a rendimentos para elas continuarem levando adiante a sua vida. Por outro lado, a gente está criando relações de trabalho que são muito frágeis, muito instáveis, muito pouco protegidas. Isso principalmente para as pessoas menos qualificadas. Os aplicativos mais utilizados foram os de redes sociais, mensagens, os de transporte de passageiros e delivery. Mas nem todas as pessoas que fizeram uso das ferramentas do ano passado para cá, tiveram a sorte da Rafaela e viraram empreendedoras. Para muitos, essa foi a única alternativa para o sustento dos lares. E de acordo com este sociólogo, é necessário pensar em políticas públicas para que o impacto social da pandemia não aumente ainda mais a informalidade. Por um lado, cuidar dessa mão de obra, torná-la mais qualificada, e por outro lado, adotar políticas que visem criar empregos de mais qualidade para essas pessoas.